Então agora foi passado o primer no freezer E após esse primer E após esse primer Virar então a tinta propriamente dita De pintura Foi todo desmontado Aí, deixado, preparado Ficar a tinta na cor preta Olha como é que ficou O que foi feito a frente Certo? O seu pode ficar assim 6181314376 Ou WhatsApp 99980654 Também DDD61 Até a próxima E aí E aí E aí E aí